Cláudia Raia fala ao Fantástico sobre nomes do bebê. Posso adiantar que a saga italiana continua. Depois de Enzo e Sofia, memes nas redes sociais brincaram sobre a possibilidade de Cláudia inspirar uma nova geração de nomes. Talvez Pietra, Matheu, Luca, está por aí, adianta a atriz. Veja a entrevista neste domingo, 25. Domingo, 25, no Fantástico, uma entrevista com a atriz Cláudia Raia, de 55 anos, que anunciou nesta segunda-feira, 19, que está grávida do terceiro filho. Compartilhar essa emoção que é estar grávida aos 55 anos, declarou a atriz. Cláudia é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sofia, de 19, do casamento com o ator Edson Celulare. Renata Ceribelli, a internet quer saber, depois de Enzo e Sofia, você vai inspirar uma nova geração de nomes? Cláudia Raia, não sabemos ainda se é menino ou menina. Então tem alguns nomes aí rolando, mas posso adiantar que a saga italiana continua, talvez Pietra, Matheu, Luca, está por aí. Relembre famosas que engravidaram depois dos 45 anos. Por que é tão rara a gestação nessa idade? Ao lado do marido, o também ator e cantor Jarbas Homem de Melo, de 53 anos, Cláudia disse que está neutra sobre o sexo do bebê. Já Jarbas acredita que seja um menino.